E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Ellington aqui do canal Pássaros e Cia e hoje eu vou trazer para vocês a parte 5 da reprodução do Galo de Campina e antes de começar esse vídeo, não esqueçam de ativar as notificações do canal se inscrever e deixar o seu gostei aí, beleza? Então vamos lá. Bom galera, durante a reprodução é importante que você não coloque banheira para a sua fêmea tomar banho isso pode prejudicar o processo de choca aí dos ovos, ok? Depois aí de 13 a 14 dias que a fêmea chocou os ovos, finalmente vai nascer aí os filhotes na gaiola deve conter uma variedade aí de alimentos para a fêmea poder estar tratando dos filhotes deve conter na gaiola farinhada, uma farinhada de boa qualidade aí da sua escolha mistura de sementes, mistura de variadas sementes alpis, pain, aveia, pirila e senha aí alimentação básica, mistura de semente na gaiola, certo? para poder estar alimentando os filhotes frutas e legumes é importante também frutas você pode colocar uma maçã aí lembrando que é bom tirar a semente, as sementes da maçã é bem tóxica aí pode prejudicar os seus pássaros, ok? então corta um pedaço razoável aí para a fêmea poder estar dando para os filhotes maçã é uma boa opção aí, ok? legumes você pode colocar na gaiola machixe, pepino, pode colocar chuchu verdura você pode colocar uma chicória ou pode colocar couve também grite mineral ou farinha de ostra tem que ter na gaiola, beleza? uma grande fonte de cálcio aí para suas aves e o grite mineral ajuda aí a moela triturar o alimento ovo cozido é bom colocar para a fêmea tratar dos filhotes e alimento vivo, não pode esquecer, não pode faltar você pode colocar tenebro comum, tenebro gigante você pode colocar também grilo ou barata, beleza? ótimas fontes aí de proteína para os seus filhotes caso você precisar de tenebro comum, eu tenho para vender vou deixar o número do meu whats aqui para quem quiser me chamar daí nós conversamos lá, beleza? como eu tinha dito antes tenebro é uma fonte essencial nos primeiros dias de vida do seu galinho aí então forneça a tenebro à vontade para a fêmea poder estar alimentando, ok? bom galera, é importante água trocada diariamente água mineral para os seus filhotes aí é bom ter na gaiola também uma extrusada de boa qualidade para a fêmea poder estar se alimentando aí com 6 dias de vida os filhotes já podem ser anilhados, ok? com 35, 45 dias de vida você já vai ver os filhotes se alimentando sozinho só separe da mãe quando você ver quando você tiver a certeza que eles já estão comendo sozinho, ok? depois que os filhotes forem separados é bom você dar um polivitamínico aí de sua preferência para o casal e para os filhotes também, ok? bom galera, essa foi a série de Galo de Campina espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixe um like no vídeo se inscreva no canal e ative as notificações para estar sempre recebendo vídeos novos aí se você não assistiu as outras séries na descrição do vídeo vai ter aqui do lado também vai ter passando aí os vídeos que eu fiz anterior falando sobre o assunto então espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixe de se inscrever clique em gostei um grande abraço fiquem todos com Deus e até a próxima e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.